em busca da felicidade a felicidade é a meta de todas as pessoas mas o problema é que a maioria desperdiça sua vida procurando e procurando e quase sempre sem saber onde parece que nunca conseguimos estar satisfeitos pois falta sempre qualquer coisa mas talvez o problema esteja aí talvez muitos de nós estejam procurando algo grande esquecendo de aproveitar as pequenas coisas pelo caminho a felicidade não é um momento um grande acontecimento ela é um conjunto de pequenas coisas que compõem nossa vida e aqueles que não conseguem enxergar isso nunca estão satisfeitos e nunca estão felizes olhe à sua volta a felicidade está aí ao seu lado a felicidade é estar vivo desfrute de todas as coisas boas que existem na sua vida e seja muito feliz que você tenha um ótimo dia e fique na paz de deus e aí e aí Legenda Adriana Zanotto